Chuva de graça, pedimos arte, chuva de graça, derruma em nós, chuva de graça neste lugar, derruma. Vamos chegando querida família, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chuva de graça, pedimos a Ti Senhor nesta sexta-feira, meu amado irmão, minha amada irmã, fechamos a nossa semana, vamos concluir com chave de ouro neste momento tão especial que nos encontramos. Nós queremos Senhor pedir por proteção, nós queremos pedir Senhor por luz, nós queremos pedir Senhor que derrama a Tua graça em cada um de nós. Chuva de graça, derruma em nós, chuva de graça neste lugar, derruma. Chuva de graça, pedimos arte, chuva de graça, derruma em nós, chuva de graça neste lugar, derruma. Que lindo a nossa tarde da misericórdia iniciando com esta alegria, trazendo em nosso coração, meu amado irmão, minha amada irmã, O bálsamo do amor, o cuidado, a luz, tudo isso nós precisamos que, ao entregar a Deus as nossas preces e as nossas intenções, tenhamos fé, coragem e perseverança, porque a nossa graça, meu amado irmão, minha amada irmã, está chegando. Amém? Então eu preciso que você creia, confie e cante com alegria esta chuva de graça em nossa vida neste dia. Chuva de graça, pedimos arte, chuva de graça, derruma em nós, chuva de graça neste lugar, derruma. Chuva de graça, pedimos arte, chuva de graça, derruma em nós, chuva de graça neste lugar, derruma. Chuva de graça, pedimos arte, chuva de graça, derruma em nós, chuva de graça neste lugar, derruma. Iniciemos com fé, iniciemos com esperança, abrindo nosso coração nesta tarde da misericórdia. A CIDADE NO BRASIL Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, eu falava que a nossa semana seria abençoada demais da conta. Muitas coisas aconteceram, não é verdade? A correria do nosso dia a dia, os nossos afazeres, cuidar da casa, da família. Cuidar também de nós, não é verdade? Do nosso corpo, Isso tudo é importante para continuarmos neste crescimento. E agora chegamos nesta sexta-feira, para finalizar a nossa semana com chave de ouro. Como seu coração chega aqui agora nesta tarde? Você pode deixar aí no chat ao vivo. Você que está pelo canal Deus e Eu, e você que está pelo Instagram, arrobaoamomaria. Senhor, hoje nós queremos pedir luz. Que a tua luz venha repousar em cada um de nós. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, nós vamos finalizar a nossa semana com chave de ouro. Porque ele vem ao nosso encontro para derramar este bálsamo. Ele vem ao nosso encontro para cuidar de cada um de nós. E nesta sexta-feira eu te convido, Peça a luz em sua caminhada. Peça a luz em seu final de semana. Estamos unidos, amém? Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu e nos reúne no amor de Cristo. Agora, faça o seu oferecimento. Meu amado irmão, minha amada irmã, neste momento, faça a sua prece, faça a sua intenção, que você coloca nos braços de Jesus. Claro que estamos pedindo pela luz em nossa vida. Mas chegou o momento de entrega. Jesus nos disse que quando estivéssemos tristes, para pensarmos que nos falta luz, para nós rezar com o peito aberto, para que a luz possa entrar e modificar a nossa vida. E isso acontece. Senhor, nós abrimos agora o nosso peito. Derrama a tua luz. Modifica a nossa vida. Alguns segundinhos para você fazer a sua prece, a sua intenção. Amém. 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 A luz de Cristo vem para nos restaurar. O nosso final de semana já está sendo abençoado pela proteção, pelo amor e pela paz. Coloque a mãozinha no seu peito agora, querida família Feche seus olhinhos E sinta a luz de Deus invadir a sua alma Oremos Dai-me luz A mesma luz onde moram os anjos A mesma luz que ilumina os caminhos A luz que transforma as pessoas E as tornam pessoas especiais Pai, dai-me luz A mesma luz que me retira a estranheza E que me devolve a minha própria natureza A mesma luz que no fundo do túnel Abre um campo aberto de possibilidades Um universo de oportunidades A mesma luz da cor da paz Da cor de um povo que vive no céu E que faz a minha vida na terra ter mais significado Dai-me a luz Eu tomo posse deste momento Eu confio Eu espero Senhor Deus, Criador do céu e da terra Poderoso é o vosso nome Grande é a vossa misericórdia Amém Assim seja Amém Eu senti algo muito especial nesta oração E você que está aqui comigo Meu amado irmão, minha amada irmã Você sentiu um toque Uma paz, uma calmaria Saiba que você não está sozinho E que a luz está sendo derramada Você está sendo protegido Então vamos iniciar com muita alegria Com muita fé Com muita esperança O nosso momento que vem Para nos fortalecer Que vem Para nos iluminar É tempo de graça É tempo de luz É tempo de proteção Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Que este Pai Nosso Seja de entrega Senhor Deus nosso Pai Nós cremos em Vós Nós esperamos em Vós Nós os amamos Nós vos agradecemos por mais este final de semana que está para iniciar Nós vos damos graças porque estamos com vida Nós te amamos Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ela chegou Para olhar por cada um de nós Para passar a frente Para nos abraçar com o manto sagrado Mãe Maria vem ao nosso encontro O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo divino se fez carne E habitou entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Meu amado irmão Meu amado irmão, minha amada irmã Repita comigo Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos Sexta-feira Sexta-feira amado povo de Deus Estamos juntos em oração Para finalizar a nossa semana com chave de ouro Então você pode deixar aqui no chat ao vivo seu pedido de oração Eu estou acompanhando Você que está pelo Instagram Arroba eu amo Maria Deixe o seu coraçãozinho também Compartilhe com mais pessoas Para vir rezar conosco Este momento tão lindo, tão especial Vamos caminhando para o nosso primeiro mistério E neste primeiro mistério Meu amado irmão, minha amada irmã Qual é a sua prece? Qual é a sua intenção? Eu preciso que neste momento Você faça o seu oferecimento O meu amado irmão Primeiro mistério, Senhor É pedindo força Para vencermos Todas as nossas batalhas E provações Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e sangue Alma e divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro E do mundo inteiro, Senhor Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Vamos para o nosso segundo mistério Querida família Sob as bênçãos do Espírito Santo Amém Amém O nosso primeiro parágrafo de hoje É o parágrafo 906 Na página 245 Santa Faustina nos diz Nos momentos difíceis Fixarei o meu olhar No aberto e silencioso Coração de Jesus na cruz E das chamas fulgurantes Que enrompem do misericordioso Coração de Jesus Fluirão para mim Força e vigor para a luta E finaliza o parágrafo Aqui meu amado irmão Minha amada irmã Santa Faustina na verdade Ela nos dá uma dica muito valiosa Para cada um de nós Nos momentos difíceis Nos momentos difíceis que você enfrentar em sua caminhada Que você possa olhar Para o coração de Jesus Você pode meu amado irmão Minha amado irmão Fazer o seu momento de silêncio O seu momento de entrega E olhando para a luta E olhando para Jesus na cruz Vai sair ao teu encontro Força Força e vigor Para você vencer a sua luta Você toma posse Sim meu amado amigo Lucas Eu tomo posse Sim eu creio Sim eu espero É uma dica muito especial Da qual Santa Faustina nos fala Então não esqueça Se tudo está apertado demais Se tudo meu amado irmão Minha amada irmã Está deixando você ainda mais com aflição Faça este exercício de olhar para a cruz de Cristo Para você sentir a força E o vigor para você enfrentar Aquela batalha Aquela dificuldade Amém? E assim nós vamos caminhando Com fé e com esperança Toca no Senhor neste segundo mistério Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e sangue Alma e divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro, Senhor Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Vamos exar juntos, querida família A nossa ejaculatória Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Terceiro mistério Faça sua prece A sua intenção Você que está aqui comigo Pelo canal Deus e eu Deixe o seu joinha Você que está pelo Instagram Arroba eu amo Maria Que você possa Que você possa, meu amado irmão E aí E aí E aí E aí E aí Santa Faustina vem nos falar no parágrafo 907. Ela nos fala, coisa estranha, no inverno um canário tinha vindo para debaixo da minha janela, cantando lindamente durante algum tempo. Quis me certificar se ele era daqui, de alguma gaiola, mas não. Não estava em qualquer parte, nem mesmo na outra sessão. Uma das pacientes também ouviu, mas apenas uma vez. E se admirou como pode um canário cantar nesta época do inverno. E finaliza o parágrafo 907. Meu amado irmão, minha amada irmã, durante toda esta semana, Santa Faustina está nos falando da importância de estarmos atentos aos sinais de Deus. E todos os dias, Deus vem nos iluminar com um sinal. Seja um canarinho que passa à sua frente, uma borboleta que pousa em você, uma folha que cai. Estamos repletos do sinal de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. E são esses sinais que há a comunicação. São esses sinais de Deus que nos motiva. São esses sinais de Deus que nos fortalece. São esses os sinais de Deus para cada um de nós. Em todos os momentos, os sinais de Deus estão acontecendo e nós precisamos virar a nossa chavinha para reconhecermos isso. Então, no seu dia a dia, que você possa perceber os detalhes. Que você possa perceber quando Deus vem ao seu encontro para te amparar. Que você possa perceber quando Deus vem ao seu encontro para te iluminar. Porque Ele vem. Todos os dias, Ele manda sinais para cada um de nós. Amém? Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos pedir a proteção de São Miguel, São Gabriel e São Rafael neste momento. Estamos aqui, neste tempo de graça. Estamos aqui, abrindo nosso coração nesta sexta-feira. Dia de proteção divina. Então, agora... Que você possa olhar para os arcanjos. Que você possa sentir este toque suave, este amparo de cuidado. Amém. 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 Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me. E protegei-me com vossa espada. Não permite que nenhum mal me atinja. Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde, dando-me a cura. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Vá passando a frente, escute a nossa prece, escute a nossa intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos ao nosso quinto e último mistério. E neste quinto e último mistério, querida família, vamos pedir pelas injustiças presentes em nossa casa, no nosso seio familiar. E como de costume, nesta sexta-feira, nós rezamos pela nossa família, pedindo por paz, pedindo por proteção, pedindo pela luz e divindade de Deus. Nós nos entregamos neste momento e faça, faça o seu oferecimento agora, deixe aqui no chat ao vivo o sobrenome de sua família. Deixe a sua prece, deixe a sua intenção. Amém. Amém. Olhando para a Sagrada Família, peça por luz, peça por proteção, peça a libertação das injustiças presentes em sua família, É tempo de luz, de graça, de cuidado, Coloque a mãozinha no seu coração. Senhor Jesus, Neste quinto e último mistério, Eu clamo pela tua infinita misericórdia, A bênção da libertação para toda a minha família, De todos os padrões de injustiça que nela têm sido transmitidos geração após geração. Entrego aos vossos pés, Entrego aos vossos pés, Pés da tua Santa Cruz, Todos os canais genéticos de privação, Escravidão, Falso aprisionamento, Contaminação espiritual, E supressão de todo tipo, Vícios, Pobreza, Doenças, Crimes, Injustiça, Todos os laços de sofrimento do corpo, Da alma, Dos relacionamentos, Todo tipo de preconceito, Fome, Abandono, Traição, E vergonha, Pai, Em nome de Jesus, Envio teu santo Espírito a minha linha de família, Curando toda lembrança de dor, E perdoando a todas as pessoas que nos fizeram qualquer tipo de mal. Que toda a minha família conheça a tua justiça, Tenha o necessário para viver com dignidade, E ajudar a quem dela se aproxima. Jesus, Maria e José, A nossa família vossa é. Eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo e sangue, Alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, Em expiação dos nossos pecados, E dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Senhor. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Quinto e último mistério, Senhor. Escutai a nossa prece. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Senhor. E agora repita comigo, Meu amado irmão, Minha amada irmã, Eu sou uma pessoa valiosa, Que merece amor, Saúde e prosperidade. Eu sou uma pessoa valiosa, Que merece amor, Saúde e prosperidade. Eu sou uma pessoa valiosa, Que merece amor, Saúde e prosperidade. Amém, 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 Querida família, A nossa rifa continua a todo vapor, E eu venho te pedir a ajuda de dois reais, Para arcar com os custos, Da nossa produção, Da segunda e última temporada, Da série sinais. Então, Meu amado irmão, Minha amada irmã, Reze uma ave maria por toda a equipe da série sinais, Continue nos ajudando, Compartilhando a nossa rifa com todas as pessoas que você ama, O nosso sorteio será no meu aniversário, Dia 11 de agosto, Dia dos pais, Cinco prêmios de mil reais cada, Então você pode nos ajudar, Você pode nos auxiliar, O link da nossa rifa, Está fixado aí no chat ao vivo, Está nos comentários, E caso você não consiga comprar, Não tem nenhum problema, Envie para o canal Deus e eu, O seu pix, Eu e a irmã Graciane, Nós vamos comprar para você, E te enviar o seu bilhete, Amém? O nosso número é o 032-99845-6498, 032-99845-6498, Você pode nos auxiliar, Amém, Querida família, Estamos juntos em oração, O inimigo no chão, Vamos agora, Finalizar o nosso texto de hoje, Com a consagração de Nossa Senhora, O que você consagra a Nossa Senhora hoje? Eu quero consagrar o nosso final de semana, Eu quero consagrar a nossa família, Eu quero consagrar a nossa saúde, Eu quero consagrar a nossa saúde, Eu quero consagrá a nossa saúde, Nossa Senhora de Fátima, nós nos consagramos a ti neste momento, pedindo pela nossa saúde, pelo nosso final de semana, consagramos a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, colocando tudo nos braços de nossa Mãezinha, que tanto nos ama, que nos chama. Oremos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, nesta tarde de sexta-feira, eu vos consagro os meus olhos, eu vos consagro os meus ouvidos, eu vos consagro a minha boca, eu vos consagro o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Assim seja. Amém. Amém. Assim seja. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Viva o menino Jesus, amado povo de Deus! Viva! Viva São José! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos chegando ao fim do nosso terço desta sexta-feira. O que você achou do nosso momento? Você gostou? Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal Deus e Eu Oficial e compartilhe com todas as pessoas que você ama o nosso momento. Foi uma semana muito linda, foi uma semana de proteção, onde a graça de Deus, ela agiu em cada um de nós. Eu tenho a certeza que você finaliza essa semana com um coração mais tranquilo, depois deste momento tão lindo, tão abençoado. Então, por favor, continue rezando com fé e com esperança. E caso você deseja seguir os bastidores da série Sinais, corre lá no Instagram, arroba a série Sinais e fique por dentro de tudo. No domingo vamos postar todos os bastidores pra você. Amém? Estamos unidos na graça de Deus. Vamos agora com muita alegria, vamos agora com muita fé para a nossa bênção final. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. A bênção da paz, do amor, da misericórdia e a bênção da saúde espiritual e física, desçam agora da cruz, sobre mim e sobre o mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juntos em oração, o inimigo no chão. Juntos em oração, o inimigo no chão. Meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos, se Deus quiser, na segunda-feira, ao vivo aqui no canal Deus e Eu Oficial. E se você não rezou o texto de Santa Rita de Cássia, já está disponível aqui no canal, reze, porque eu tenho a certeza que vai trazer muitas bênçãos, muita luz pra você e pra todas as pessoas que você ama. E por favor, continue nos ajudando, compartilhando a nossa rifa beneficente. Estamos unidos na graça de Deus. Bom final de semana, esteja ao lado das pessoas que você ama e aproveite cada segundo, porque a vida está passando rápido demais. Amém? Sinta meu abraço e até mais, se Deus quiser e Ele há de querer. Vá preparar agora aquele cafezinho quentinho pra aquecer o seu coração. Beijo grande e até mais. Há um lugar de descanso em ti, Há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é meu Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam, há um lugar onde escuto a tua voz, há um lugar de vitória em meio à guerra, esse lugar é meu Senhor. Amém.